Campos do Jordão é uma cidade conhecida pelas suas belezas naturais, atrações turísticas e também pela forte atividade cultural. Localizados em meio a um fragmento de Mata Atlântica, em uma área de aproximadamente 35 mil metros, o Museu Felícia Lerner e o Auditório Cláudio Santoro são dois importantes pontos turísticos da cidade. Além de referência dessa movimentação cultural, museu e auditório atuam nas artes visuais, na música e no patrimônio ambiental, direcionando sua ação ambiental no sentido de ampliar a comunicação e interpretação, valorizando o ecossistema e a biodiversidade. Durante todo o ano, o Museu Felícia Lerner e o Auditório Cláudio Santoro oferecem uma programação gratuita, dinamizando o museu e ampliando as formas de interação com o público. Inaugurado em 1978, o Museu Felícia Lerner é formado por um conjunto de esculturas de autoria de Felícia Lerner, expostas a céu aberto e compondo com o lindo cenário natural de seu entorno. Considerado um dos mais importantes do gênero no mundo, o museu possui 85 esculturas, sendo 44 produzidas em bronze, 39 em cimento branco e duas em granito, todas da mesma artista. Felícia Lerner nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 1904 e mudou-se para o Brasil, país que a adotou como pátria em 1927. Em 1962, passou a morar em Campos do Jordão, onde deu início à criação das obras que pretendia expor em um museu. Considerada uma das artistas mais importantes do país, Felícia Lerner conquistou diversos prêmios nacionais e também no exterior, tendo falecido em 1996. As peças que compõem a exposição no museu são divididas em cinco fases. Figurativa, temática centrada nas figuras da mulher e do homem, o relacionamento entre mãe e filha, a criança e o animal. A caminho da abstração, período de transição. Felícia ainda partia de temas figurativos, imagens isoladas ou casais, formas aladas, sugerindo pássaros, vegetais, tendendo para a abstração. Abstrata, fase constituída basicamente por duas séries de trabalhos, as cruzes e as estruturações. Orgânica, composta pelas séries Habitáculos e Bichos, sendo que na primeira fase, a artista avançou pelo território da arquitetura e recortes na paisagem. E na segunda, Felícia substituiu o leve pelo pesado, utilizando formas estáveis, compactas e substituindo a sensualidade por uma certa ironia e ludicidade. A última fase, chamada de recortes da paisagem, apresenta formas recortadas, imagens planiformes, que se distribuem sobre a paisagem como se fossem letras, vocábulos, sinais, signos linguísticos. São também glifos e hieróglifos, formando uma escultura ou heráldica. O conjunto da obra deixa claro a paixão da artista pela natureza e constituem uma eficaz amostragem da contribuição da artista à escultura no Brasil. Compondo também esse cenário, está o majestoso Auditório Cláudio Santoro. Inaugurado em 1979, o Auditório possui uma arquitetura moderna, misturando elementos rústicos com grandes paredes de vidro, que valorizam a luz natural e a paisagem do entorno, podendo receber mais de 800 espectadores. O Auditório Cláudio Santoro é referência nacional, abrigando importantes eventos, como o internacionalmente conhecido Festival de Inverno de Campos do Jordão, entre outros espetáculos e atividades realizadas ao longo do ano. Maestro, compositor, pesquisador, músico, essas eram apenas algumas das aptidões de Cláudio Santoro, um dos mais inquietos e polivalentes artistas de nosso tempo. Santoro deixou um sólido legado reconhecido nacional e internacionalmente, e foi por diversas vezes premiado pelos seus trabalhos realizados. E assim, o Museu Felícia Lerner e o Auditório Cláudio Santoro compõem uma paisagem cultural e natural, que integra artes visuais, música e natureza. Em minha primeira visita a este lugar, antevi flores silvestres misturando-se à música tocada no auditório. Uma viagem por caminhos pontilhados por minha escultura. Felícia Lerner